A lei do regime financeiro das autarquias locais foi aprovada por unanimidade na Assembleia Nacional. Na sessão de hoje, os parlamentares analisaram e aprovaram ainda outros diplomas legais. O pacote legislativo autarque que esteve em destaque na sessão de hoje, sem muito a dizer, uma vez que as discussões aconteceram na especialidade. Em unanimidade, a Assembleia aprovou na globalidade, com 159 votos, o regime financeiro das autarquias, lei que visa distribuir e coordenar as finanças em cada município abrangido, e 148 votos para o regime geral das taxas, ou seja, as receitas arrecadadas em cada autarquia. Também foi aprovada na globalidade, de forma unânime, a lei que visa estabelecer as bases e funcionamento da Polícia Nacional. Porém, esteve também em destaque o projeto submetido para aprovação na generalidade, a lei que dá o direito ao cidadão de participar nos processos legislativos, através de organizações ou associações devidamente representadas. Os deputados estão a favor, mas com algumas recomendações. Creio que a sociedade civil há de ver com bom grado uma lei como esta, porque vai permitir que elas tenham iniciativas. Se formos rigorosos, os cidadãos participam do processo legislativo, mas não apresentam à Assembleia Nacional propostas de projeto. Já o partido detentor da proposta, Casa CE, deixa as alterações e correções para especialidade e enaltece o objetivo. A partir, portanto, desta lei, os cidadãos já poderão participar no processo através da apresentação de projetos de proposta de lei diretamente para a Assembleia Nacional. Depois de horas de discussões, a lei acabou por ser aprovada também em unanimidade com 158 votos. Hoje, o Parlamento também recebeu a proposta que altera a Lei Base do Sistema de Ensino e Educação. Entre outros aspectos, o diploma fala da questão da distinção entre ensino universitário e politécnico, a questão das cobranças das propinas e emalumentos, bem como a distribuição de matérias didáticos no ensino primário do setor privado. A Lei de Bases é a lei que permite organizar o sistema de educação e ensino como um sistema, efetivamente, porque nele existem vários subsistemas e os subsistemas têm de estar articulados uns com os outros. Portanto, uma primeira vantagem e uma primeira fragilidade que se sentia na lei era esta falta de articulação. A Lei de Bases é a lei que permite organizar o sistema de educação e ensino como um sistema de educação. A Lei de Bases é a lei que permite organizar o sistema de educação e ensino como um sistema de educação. A Lei de Bases é a lei que vale um sistema de educação e ensino como um sistema de educação. A Lei de Bases é a lei que permite organizar o sistema de educação. A Lei de Bases é a lei que produz produzir o sistema de educação e restricted我们 de educação.